E aí família, tu fez o que com ela? Andou de cueca na rua, deixei de cuequinha E depois nós deu um serinho também, não fez no vídeo Que isso Manoel Olha, tá me explanando aí? Ah, mas vai sair no vídeo então Quando sair vocês veem, entendeu? Lá na Moçamaroma E aí Codana, como é que tu tá? Tá bonitinho? Mostra aí, mostra aí o coche pra galera Olha família, olha como ele tá no vento Igual a do Gago, né o pai Gereçarai, sabe o que é Gereçarai? Não Esquece, em árabe Como é que é o nome? Gereçarai, quando a gente foi pro Paraguai Gereçarai Ih, quando a gente foi pro Paraguai, ninguém falava esquece Era Gereçarai, Gereçarai, pra cá, pra lá, pra todo mundo Muito como falar Gereçarai, tu Tá com a boca azul por que? Passou tinta também? Não, olha a dele O que vocês estão com a língua azul? Bombões Bombões, o que é isso? Chiclete, chiclete que pinta a língua Ah, entendi E aí, gravou o que hoje? O que que tu fez? Tô admirado nessa paisagem aqui Qual das? Tô só aqui, admirado Olha que mais gente ali, não tinha visto não Vou lá, pra ver o que elas tem O que que tá lá? Bora lá Olha que elas tem Olha que elas tem Um, avistei duas raparigas E essa reunião aí, tá todo mundo pra baixo A menina pira, mano Imagina quando soltar o peitoral aqui Vai ter várias babando pra fazer assim Ai, aí eu não vou querer Porque elas têm que gostar de mim pelo jeito que eu sou Não tenho que mudar pra elas gostarem de mim não, entendeu? Que menino! Já faz a capa do teu vídeo, vai Meu Deus Tirou a foto? Priscil E aí, vamos pegar uns pesos Eu quero só pegar um tipozinho assim no braço Mas nada mais do que isso Vem cá, irmã Vamos tirar o celular Tem que pegar uns pesos? Põe pra mim Ai, tem que pegar uns pesos pra conseguir fazer assim com a gata Ah, mãe, eu aguento Quer ver? Quer ver? Segura aqui Vai, me pega no colo Vai, pega aí Pode pular, vai Como é que eu não aguento? Agora eu faço movimento, pô Quero ver A cara dele é o melhor Como é que eu tô Vai, marcha Vai, pô, marcha Quero ver Nada Eu aguento, assim Já Ai, imagina Não preciso maior, entendeu? Eu sou maguinha Não, tem que maior E se você pegar uma menina um pouco mais fortinha Entendeu? Que nós aqui, nós pesamos na base dos 50 quilos Se for uns 70, já vai ficar aqui, né? É, vai ter que ser mamãe e papai É, vai mamar Não, não aguento aí com a Fox Ela subiu em cima de mim Eu aguento aí Rapaz, você não esquece esse nome Tem doce, mamãe Não, porque Putz grila, mamãe Você estava falando a questão do peixe Dá pra você ver um pouquinho mais Entendeu? Mas por quanto tempo? Porque essa posição é legal, né? Nós gostamos Mas aí, por quanto tempo? Será que dá tempo de fazer nós chegar lá? Aí eu não contei, né? Mas ela chegou lá? Aí eu não posso contar, né? Tem vídeo que foi gravado? Será que foi? Porque se fosse assim, né? Olha como ele está rindo Onde que está gravado isso, Codona? Não canto nenhum, cara Ah, não está gravado? Mas não era conteúdo? Tá, sim E você gravou onde? Mas eu estou sem cílios Fica tão bonitinho Olha como ele muda de assunto Que menino que muda de assunto Mas é certo Fica tão bonitinho Esses cílios, mano Teu olho aparece, velho Eu falei pra ela Mano Até papai Toguro disse antes Não é pra botar mais cílios, não Tu não vai mais botar esses cílios, não Fica gata assim É Toguro, mano Tu fica bonitinha assim Gente, eu fico com cara de menininha Você fica bonita assim? Como é que pega no rostinho? Eu te daria ovelha Olha como ele é joqueiro Pica o palmo Pica o palmo Vai quebrar os dois Vai sair no canal Vicky jogou o telefone Com a mão lá embaixo Eu joguei o meu aqui Assim, não cai não Eu me livre Eu quero nem fazer teste de drive Não, teste de drive não Não tô rica Nem de pagar o meu Sim, aí quer dizer Que você aguenta todas as posições Possíveis Tentei todas, né? Quase que falta Porque agora o Kodoro não é o Kama Sutra, né? Eu não Negativo Você que tá falando Acabou de perder o Kavaz Já tá se achando rainha da foda Isso é invenção de você Passa o chiclete aí Pra boca dela Não, o chiclete mordido Se fosse uma pastila Eu passava Mas chiclete Foi só um teste de drive Teste de drive de quê? De nada Pra ver se você passava Se é chiclete pra boca dela Mordido? Não, é não Chiclete não se passa Não, de boca pra outra Não, é só pastila Agora que chupar Se as outras coisas É normal O negócio passar um chiclete É imundo Chupar a língua É normal Passar um chiclete Que é Não pode Que tu tá querendo dizer Que tu tá querendo dizer o que com isso Que você não quer passar o chiclete pra boca dela E aí E aí E aí Codora Eu tô me referindo a parte da língua Você tá querendo se referir o que aí Eu não mandei você dar um beijo nela Eu mandei você passar o chiclete pra ela Codora Gostosa Mas eu sou bonitinha também Não, você é bonita Ele pegaria Arruma a pastilha Vê se eu não passo Que menino Tá andando demais com o Lorde, viu? Você tá andando demais com o Lorde Esses caras são muito pra frente Eu tô aprendendo essas coisas com o Lorde Não era assim E aí, Lorde Qual foi? Tá ensinando aqui o menino Pra ser pra frente Arruma a pastilha que eu passo pra tua boca Ele é o professor de madora Tá meu professor, né, Lorde? Vem cá, chega aí Cola aí Olha aí Agora é melhor Que menino Que menino Esse e dois Esse e dois é o B.O.I. Eu e o Lorde juntos não peixam É putaria É o seguinte Que eu já tô vendo duas meninas Pra dois garotos e tal Quatro é pá, né? Quatro é pá, né, Lorde? Sabe o que é Duque? Não Duque é o Quatro é pá Por que Duque? Duque é porque tem dois pra dois É nós dois contra dois É Duque, né? Que menino Aí Ainda nós vamos dar o direito de vocês Escolher Eu rapaz, eu não faço preferência não Qualquer uma das duas pegava Qualquer uma das duas que me quiser Eu quero É Então beija as duas Oxe, bora Vem, né, senhor Já tá falando demais Será, será? Olha como ele já vem com a mãozinha aí Ele já vem com a mãozinha, né? Vai Vai Eita, era só um selinho É, era só um selinho, Lorde, cara Então, você viu o técnico É, não tem língua não Vai ter língua E ela? Gente, no vídeo original Eles deram um selinho E ela? E ela? E aí, mano? Olha aquela da Manu Eu beijo tudo, irmã Meu sonho Ai Mas, ora Ó Eu beijo vocês Depois você beija ela E depois as duas beija com a dor Não é que trocação de saliva é essa? Troca, troca, troca no caminho É, conteúdo só Conteúdo só Não dá em nada É, você vai ser só um beijinho assim, ó Olha Olha E igual no teu vídeo original Ah, mas se vocês deram um beijão Por que tem que ser igual ao original? Mais um beijinho Posso beijar ela em vez de dar um selinho Não posso produção Pode Pode Sim, sim, sim Sim, sim, sim Claro Sim, sim, sim Mas dá um selinho, um Lorde Pelo menos Vamos dar um beijo triplo Bora Não Um selinho, tá, minha? Bora E o Cadorna vai ficar espando o dedo? Você vai dar E aí? E aí, Cadorna? Não, só fica de vela É, chega, Lorde Ou chega, Cadorna Um beijo triplo Segura aí, Lorde Segura aí, Lorde Não para de gravar, não, tá? Bota a língua, viu? Não bota a língua, porra Não É só um selinho Bom, Tio Santo Aí Ih,inho Tá prendido E aí, Manu Foto a Manu agora Não, o teu ciúme É É aqui, ó Olha Ah, papai Ela tá bonitinha Ela não Ela tá bonitinha Mas Ela ficou foda Não, ela tá quente aqui agora Esquentou Esquentou, vela Esquentou, vela É isso aí, rapaziada Quem gostou do vídeo, deixa o like, inscreve o canal Ativa o sininho E esquece que essa dupla aqui, ó E vamos detonar essa mansão É um perigo Isso é um perigo, elas duas, mano Perigo Valeu, família, tamo junto